O ano começou e com ele compromissos financeiros já estabelecidos, como por exemplo, a compra de material escolar. E é com a lista que os pais se dirigem às papelarias, analisam preços e qualidade. A lista de material escolar, gente, ela tem que ser estritamente para desenvolvimento pedagógico e como o MEC aprova, gente, um desenvolvimento de interação social. Então, alguns itens desse material escolar podem estar voltados para isso, para essa interação. Que tem pai que fala assim, ah, mas tem jogo da memória no material escolar, tem, sei lá, quebra-cabeça. Mas é justamente para ter essa integração com os outros alunos e isso o MEC também autoriza. Com a família, Alex foi às compras do material escolar do filho. Organizado, pesquisou preços para, em seguida, iniciar as compras. É, geralmente a gente faz uma pesquisa antes, né? Mas é, aqui no caso da escola do meu filho, eles já mandam uma lista já e a gente vem, faz orçamento, tudo e vamos pesquisando, né? É, pede bastante coisa, né? Bastante coisinha, mas é necessário que eles usam, né? Usa bastante. O dono dessa papelaria utiliza um método para facilitar os atendimentos nesta época do ano. O processo de interação com o WhatsApp e Instagram facilitou muito essa cotação e esse trabalho de divulgação de preços. Então, a gente tem hoje um trabalho, como a gente recebe as listas antes, já é um preparo para a gente ter esses orçamentos pré-montados, para oferecer aos pais e com isso aumenta a nossa informação no Instagram e no WhatsApp também com relação a essas listas e as vendas também acabam acontecendo. O PROCON de Assis pode, inclusive, esclarecer dúvidas mediante a lista de material escolar. Se tiver qualquer dúvida, traz o material escolar aqui para o PROCON. A gente consegue elencar cada um dos itens, junto com as determinações do MEC, para ver se não teve nenhuma abusividade. Mas, uso coletivo, é importante a gente destacar que não pode. Então, não pode papel higiênico, não pode, enfim, detergente, coisas que sejam algo que a escola inteira vai usar, não pode ser obrigado para o pai trazer. Sai pesquisando, hoje as lojas, principalmente aqui da cidade de Assis, eles fazem, inclusive, o orçamento para você pelo WhatsApp. Você manda para a loja, eles mandam de volta e aí você consegue sentar em casa com calma. E aí vocês vão ver, gente, é R$1 ali, R$2 ali, R$3 ali, mas no final das contas a gente vai economizar R$50, R$60, R$70.